E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o Patife, é o seguinte, você já tá preparado pras compras de final de ano? Se você não tá ligado, a Steam, a Nuvem, todo mundo entra em promoção, agora é muito jogo E é o seguinte pessoal, a gente tem que sempre se preparar o dinheiro e tudo mais E eu peguei oferta, aliás, eu entrei em contato com o pessoal da Nuvem, eu já tinha feito alguns trabalhinhos com o pessoal da Nuvem e tal Então eu tinha os contatos deles e eles me passaram a lista de promoções deles, pessoal E como as listas são promoções diárias, é, tipo assim, você, às vezes você, puta, eu não vou comprar esse jogo Porque vai que amanhã sai um que eu gosto e não sai, não sei o que Então eu tive autorização da Nuvem para antecipar para o meu público, sim, para a Patifaria Algumas das promoções que vão rolar lá na Nuvem, galera, sim Então as promoções começam agora no dia 18 e vão até o dia 2 de janeiro Eu vou conseguir adiantar para vocês até o dia 23, tá, de dezembro Ou seja, você que tá querendo dar aquela reformulada na sua lista de jogos, cara Eu só posso dizer uma coisa, tá, sensacional Lembrando, eu não estou sendo patrocinado pela Nuvem nem nada disso Eu vou trazer ofertas boas para vocês aqui no canal Porque essa época de Natal agora é realmente, a maioria das empresas entra em promoção E a Nuvem, na Black Friday, ela teve uma promoção cabulosa Eu acho que foi, tipo, um dos melhores da Black Friday E agora eles estão com mais uma promoção cabulosa no final do ano Eu queria mostrar alguns nomes para vocês, beleza, pessoal? Ó, agora é dia 18, vai entrar em promoção o Shadow of Mordor O Metal Gear, Ground Zeroes, o Batman Pack, o Battlefield 4 e o Crysis Trilogy No dia... Ah tá, e essas promoções são... Puto, os horários variam bastante, velho Mas, por exemplo, Shadow of Mordor é do dia 17, das 21 horas até o dia 21 Às 18, isso inclusive já me fez até... Ah não, até dia 21, tem um prazo bom Metal Gear do dia 18 até o dia 20 Batman Pack do dia... Ah, e o Metal Gear da meia-noite do dia 18 até as 11h59 do dia 20 O Batman Pack, que vem um Asylum, Blackgate, Arkham City, Arkham Origins Battlefield 4, Crysis Trilogy Tudo isso no dia 18, tá? 50%, 33% de desconto, 86, 50, 62 Ou seja, por exemplo, Shadow of Mordor tá pro 44 Aliás, Shadow of Mordor pra mim foi o gote do último ano E... Metal Gear Ground Zeroes é animal também, tá com desconto Batman Pack, são 3 jogos por 15 reais, tá ligado? Então, tipo, tem umas promoções bem legal No dia 19, entra Skyrim Legendary Se você ainda não jogou Skyrim, é sua chance Do dia 18, do 12 às 21h até o dia 20, do 12 às 20 Borderlands Pre-Sequel Vai também entrar no dia 18 E The Banner Saga Lembrando, normalmente as ofertas começam tipo dia 18 às 9h Ou à meia-noite do dia seguinte, tá? O Skyrim Legendary vai tá por 25 reais... 27 reais também Eu acho uma boa oferta Eu, particularmente, não tenho Skyrim de PC Então eu devo pegar ele também Por causa que o Legendary, se não me engano, vem com todos os packs No dia 20 tem o Pro Evolution Soccer 2015 E o NBA 2K15 As ofertas eu não achei muito boas Mas até porque os jogos são lançamento Então se você ver pelo preço de um lançamento Tá ótimo Tem, acho que tá, 80 reais o PES Isso E 64,99 o NBA 2K15 Beleza Dia 21 tem Gauntlet Que lançou faz pouco tempo também Tá com 60% de desconto 59% de desconto É do dia 20 às 21h até o dia 23 às 18h Slipin'Dogs do dia 20 às 21h até o dia 22h às 6h No dia 22 tem Heavy Wiffen Com bastante desconto também, tá por 40 reais Que vai ser do dia 21 até o dia 23h Injustice do dia 21 até o dia 23h Lembrando que Justice tá gratuito pra quem... Aliás, estava gratuito pra quem tinha PSN Plus no mês passado, né? Ou é nesse mês? Não lembro, acho que é nesse mês PSN Plus de Playstation 4 tá gratuito pra quem tiver Mas quem quiser a versão pra PC também tem uma boa oportunidade O Justice tá 8 reais E no dia 23h vai ter o Tomb Raider Game of the Year Edition Que vem com todos os packs, não me engano Do dia 22h até o dia 23h E Need for Speed Most Wanted do dia 22h até o dia 25h Vou deixar um link pra nuvem aí na descrição Quero agradecer o pessoal de lá que liberou essa lista com antecedência pra mim E pra eu poder trazer pra vocês Pra que vocês possam aproveitar as melhores ofertas Beleza, pessoal? Lembrando, fiquem à vontade para sempre mandar aí Outras ofertas ou coisas do tipo Como eu falei, a minha ideia é realmente ajudar vocês Eu não tô ganhando nada da nuvem pra fazer esse vídeo E... É realmente, eu tive um contato com eles E eles falaram, porra, a gente vai vazar a lista pra você e tal Então o link tá aí na descrição É só vocês entrarem lá e verem as oportunidades que vocês vão ter aí Se vocês curtiram ou não, beleza? Se vocês sabem de outras promoções, me avisem Porque eu também estou tentando economizar o máximo de dinheiro possível Agora no... Nessa época de final de ano Porque, mano, entra uma porrada de liquidação animal Beleza? Então já preparem seus bolsos Avisem ao papai e à mamãe que o bagulho vai ser frenético esse final de ano Esses que eu falei são só os destaques, tá? De acordo com eles vão ter muito mais jogos São mais de 500 jogos em promoção E... Mas essa foi a lista de destaques Como eu falei, o link tá aí na descrição Muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!